sobre o pastor que viralizou ontem nas redes sociais por ter dito que beijou a sua própria filha e viralizou nas redes sociais, o pastor bolsonarista da igreja da Lagoinha, pois é, ele veio novamente a público nas redes sociais e a emenda ficou pior do que o soneto. E ele citou aquela primeira frase que todos nós já conhecemos de todo bolsonarista. Quem me conhece sabe. Assista um trechinho. Havia mil homens, era uma reunião de homens, e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece, meu estilo de pregação, sabe como é que eu sou. Eu brinco, eu faço uma pregação sempre leve, alegre, mas agora estão pegando e tirando do contexto. E o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha, com o intuito de levantar a autoestima dela. E não foi nada além disso. Eu odeio, odeio compaixão, tudo que tem a ver com... Ele também está dizendo que está pregando para mil homens. Imagina mil homens seguindo um pastor desse, né? Tem que ter muita credibilidade. Foi apenas uma brincadeira inocente. Imagina se não fosse inocente, né? Eu fiz isso para levantar a autoestima dos filhos. Olha, eu sou pai de uma menina de 18 anos, quase 19 anos. Eu fiz todo o carinho, dei para ela, todo o amor, todo o afeto, mas nunca precisei fazer isso que você fez. Beijo inocente para levantar a autoestima. Beijo inocente puro na minha filha. Foi tirado de contexto. Imagina, então, o contexto, né? Essa senha de todo bolsonarista. Isso não escapa a um. Não dá para misturar. Escreveram aqui no meu comentário. Política com religião. Vai falar isso. Para mais de 180 deputados que fazem base ali para o governo anterior, que fazia base para o governo Bolsonaro, que são todos pastores, afiliados e afins. É, sim, esse cara é bolsonarista. Olha a imagem aí, ó. Então, deixa seu comentário aqui, seu repúdio, e que nós não vamos aceitar esse tipo de valores. você está equivocado, você está errado. Revejam os seus valores, que esses não são os valores que pregam, né? Que estão na vida de um cristão, e muito mais ainda de um pastor que se diz líder de uma comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.